Parabéns pelo prémio. No regresso às vitórias do Benfica, que acredito fosse importante também para vocês trazer a equipa de volta ao rumo das vitórias. Obrigado. Sabemos que está sendo um campeonato muito difícil. Hoje não foi um bom jogo, mas foi bom ganhar, que levamos três pontos mais para casa. E agora olhar por nós, seguir trabalhando para o próximo jogo. Tem faltado à equipa alguma capacidade de encostar mais os adversários, mandar mais no jogo? Estes minutos finais o Benfica sofreu antes de fazer o 2-0. Por que é que sente que isto acontece? Alguma intranquilidade também nos jogadores pela situação que o Benfica vive? Não sei se é por nervos ou qualquer coisa, mas é verdade que ele está faltando dez minutos antes de acabar o jogo. Se tiver um mais doalão que nós, nós temos que pressionar mais em cima, porque vai ser muito difícil se deixamos o adversário jogar sempre. E o Benfica tem que ir sempre na pressão. É uma equipa grande, Portugal, e eu acho que o Benfica tem que dar muito mais. A entrada para esta jornada, o Benfica estava a nove pontos do primeiro lugar, a seis do segundo. Com este jogo em curta essa distância, mas os adversários ainda vão jogar. Os jogadores ainda acreditam que é possível chegar ao título ou sentem que está muito difícil? Sim, o Benfica sempre tem que acreditar. O Benfica é um clube grande. Ir jogo a jogo. Sabemos que não está sendo fácil o campeonato para nós. Mas, como te digo, jogo a jogo. E já agora pensar no próximo jogo. Darwin, nos próximos dois jogos, Darwin não estará presente porque vai representar a sua seleção. Vai falhar uma prova, uma decisão de uma prova, como é uma Final Four da Taça da Liga. Claro que os jogadores gostam sempre de representar o seu país, mas fica triste por deixar a equipa neste momento, que pode ser importante, e em que o Benfica vai lutar por um troféu. Sim, é difícil. Se dividir em dois. Os jogadores sempre querem representar a seleção. É um sonho desde pequeno. Sinto muito de deixar o Benfica e ir com a seleção. Mas, bom, agora eu acho que meus companheiros vão fazer um bom trabalho e eu vou estar com a consciência tranquila lá em Uruguai.